Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje receitinha nova com muito carinho para vocês. Hoje eu vou mostrar como se faz um pão de milho. Já comecei a atender aos pedidos. Eu recebi um e-mail de uma pessoa, de uma amiga do canal, me pedindo para fazer uma receita de pão de milho. Então fui buscar no meio dos meus livros e achei essa receita. Tá bom? Então você que está me pedindo receita e eu ainda não fiz, tem um pouquinho de calma que logo logo eu vou fazer o vídeo para vocês. Hoje pão de milho, tá bom? Espero que vocês gostem. Então bora trabalhar! Ingredientes do nosso pão de milho. Eu tenho aqui uma lata de milho verde escorrida. Eu tenho 170 gramas de margarina, 20 gramas de fermento para pão, esse fermento biológico seco, tá bom? É dois pacotinhos daquele que a gente compra. Uma colherinha de café de sal, uma lata de leite condensado, uma xícara de leite morno, dá aí 200 ml, 4 ovos, fubá para polvilhar os pães, 1 kg de farinha de trigo, tá bom? Como que a gente vai fazer? A gente vai bater no liquidificador o leite, os ovos, o milho verde, o leite condensado, o leite condensado, o sal, e é isso aí. Vamos bater esses ingredientes todos no liquidificador. batida a nossa mistura, a gente vem com ela para a bacia, olha só, está bem batida. E agora, pessoal, a gente vem com o nosso fermento e a nossa margarina. Agora a gente dissolve a margarina, junto com esse fermento e a nossa mistura de milho e leite condensado. E vamos agregar a nossa farinha aos poucos. Pode ser que a gente precise de um pouco mais de farinha de trigo, tá? Mas isso a gente vai ver no decorrer do preparo aqui, tá bom? Olha aqui, pessoal, como que está a massa. A massa já começou até a crescer, vocês estão vendo? Só que aqui eu ainda preciso de um pouco mais de farinha. Então a gente vai agregar um pouco mais de farinha até acertar o ponto dessa massa, ok? Farinha aos poucos, tá bom, pessoal? Para não deixar a massa massa muito seca, muito dura, tá bom? Pessoal, aí está a nossa massa já pronta. Vocês puderam perceber que eu pus pouquíssima farinha depois de um quilo. Eu coloquei acho que umas 100, 150 gramas de farinha de trigo. A massa já chegou no ponto, tá vendo? Não pega na mão, ó. Ela está um pouco mole, mas ela já não pega na mão. Vocês estão vendo? Esse é o ponto. Não coloque muita farinha, senão o seu pão vai ficar seco e vai ficar duro, tá bom? Olha aí. Agora a gente vai cobrir essa massa com um pano, deixar descansar até dobrar de volume e aí a gente volta para enrolar os nossos pãezinhos e deixar descansar novamente, ok? Então, até já. Então, pessoal, crescida a nossa massa. Olha só para você ver como que ela está bonita. Agora, a gente vai polvilhar a bancada com o fubá. A gente polvilha a bancada com o fubá e tira o ar da nossa massa. E agora, a gente vai modelar esses pães a gosto, tá bom? Se você quiser fazer pãozinho pequeno, grande ou trançar, vai ficar a gosto de cada um. Eu vou fazer assim porque é assim que eu gosto, tá bom? Prefiro assim. E aí, na assadeira, polvilhe fubá também na assadeira para você assar os seus pães. Olha só. E aí, a gente vai colocar os pãezinhos aqui. Agora, esse pãozinho vai crescer de novo. Depois de crescido, a gente vai pincelar com gema, tá bom? E eu volto para mostrar para vocês os pãezinhos já crescidos, pincelar e levar ao forno, ok? Então, até já. Pessoal, crescidos os nossos pães. Olha só que lindo que eles ficaram. Agora, a gente, com cuidado, vem aqui, pincela. A misturinha que eu estou usando é uma gema para duas colheres de leite, ok? Pincelado os pães, você vem com um pouquinho do fubá, que você polvilhou a bancada, ó, e salpica em cima dos pães, ó. Tá bom? Assim eu vou terminar de fazer com eles. Agora, os nossos pães vão para o forno. Cerca de 25 a 30 minutos, no máximo, esse pão. Forno 180 graus, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto, mostro para vocês como que ficaram os nossos pães e a gente prova a receita. Então, até já. Então, pessoal, chegou a hora da gente provar os nossos pães. Olha só que bonito que ficaram. Eu fiz um trançado, olha só como que ficou. Olha, tá vendo? Vamos ver, então. Olha só. Pessoal, olha isso aqui. Vou tentar chegar bem perto. Olha isso aqui. Olha. Tá vendo? Super macio, super fofinho, olha. Hum, muito gostoso. Pessoal, muito saboroso. Super macio. Não fica aquele doce enjoativo. Fica um pão extremamente saboroso. Essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, dê um joinha, se inscreva no canal. Logo mais eu volto com novidade para vocês, ok? Então, é isso aí. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto